É, meus amigos, o negócio é mais embaixo. Quem fica daqui pra lá, a visão é outra. Você tem a controladora, o computador, o PC no caso, poderia ser um notebook. Tem aqui o microfone, tem aqui a torre, a torre dos LEDs. Né, mas os bastidores é bem complexo, tá vendo? Isso aqui é o making of em bastidores da transmissão do DJ Box. Existem os fios, tem a mesa, né, isso aqui é o interface, né, a mesa interface. Os cabos, os fios, a máquina de fumaça, o som. Né, eu tiro o som daqui, jogo na interface, da controladora, jogo na interface, da interface, jogo no som. E aí eu faço a transmissão de áudio interno, áudio externo pra mim. O áudio interno é esse cabo, né, esse cabo aqui, eu jogo ele para o celular. Ó, deixa o celular carregado, e assim é a transmissão do DJ Box, certo? Então é isso. É o making of. Por aqui tudo é por trás das câmeras, vamos dizer, né? Então é isso aí. Vocês estão vendo, ó? Tá a transmissão pelo celular. Certo? É isso aí, é o DJ Box tocando pra vocês. Vamos nessa, daqui a pouco tem live.